É o Isaac Franklin montado no tourão, bora, bora tourão, bora tourão, bora tourão, bora tourão Como é que é? Aumenta aqui Aqui que aumenta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, segura, bora, segura, segura, bora, se cair vai pagar 10 reais, se cair vai pagar Se cair, olha lá, segura, calvão, vamos Vai lá, segura o Isaac, segura o Isaac, segura o Isaac É agora, é agora, é agora, para o outro lado, é aqui, né, para o outro lado Aí, voltando, Isaac, voltando, voltando, voltando Aí, moleque, segura, 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 vai lá, segura Pronto, agora do outro lado, vai lá, vai lá Ai, mãe, 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 mãe boizão lá do rodeio. Esqueci agora. Vai ser o cara preto. Olha lá, cara preto. Bora de novo, bó. De novo, de novo, de novo, Isaac. Vamos lá. Segura, Isaac. Aê, cowboy fraco. Bora, Isaac, bora, Isaac. Olha lá, Isaac, olha lá, Isaac. Aê, o boi tá com preguiça, o boi tá com preguiça, é, tá com preguiça, o boi tá com preguiça, o boi tá com preguiça, é, Isaac. Bora, Isaac, de novo, mais uma. Olha lá, deixa eu diminuir aqui que tá doido. Tá muito bom, hein? Olha lá. Aê, o boi, aê, vai abrir a ponteira, vai sair pulando a primeira genteada dessa mão de touros e o rodeio. Vai mudando, rodeio em touros e cavalo. É o bia, o Isaac, o boi é o negão. Vai lá. Vai lá. Vai de novo.